Música Ele passou o espalho levar para a maior deslovação Ele tanto amou, todo suportou Ele carregou a nossa cruz Vem, os grampos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vem, comece a chorar E foi por você que ele gostou tanto amor Os soldados nos viram no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu verão Ele tanto amou, todo suportou Ele carregou a nossa cruz Vem, os grampos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vem, comece a chorar E foi por você que ele promou E ele promou tanto amor Tanto, tanto amou, todo suportou Carregou a nossa cruz Vem, os grampos nas mãos Seu corpo a sofrer Vem, os grampos nas mãos E foi por você que ele promou E ele promou tanto amor Vem, os grampos nas mãos Vem, os grampos nas mãos Seu corpo a sofrer Vem, os grampos nas mãos Vem, os grampos nas mãos Vem, os grampos nas mãos Lembrou cá Vem, os grampos nas mãos Obrigada por nós